Olha só o lance! Gol! É um jogo que promete, olha só o lance! Gol! O Zabigoi e o Bruno Henrique em 2019, viu? A dupla dos dois dá certo. Olha só a cara do gol! Gol! Pisa na bola, trabalhou com o Lucas. Lucas passou um, passou dois. Lá vai o Lucas, clareou, bateu! Que golaço! Que golaço! Gol! Olha só o Lucas na cara do gol, bateu! Gol! Eu tô curioso demais pra ver, sabe quem jogar? O Ricardinho. Olha só o lance! Gol! Vamos ver como que vai ser esse jogo amanhã. Olha só o Ricardinho! Gol! Walter! Tá aí o Michael! Gol! Lanços ou da Freestyle? Olha só a cara do gol! Gol! Tá autorizado! Partiu o Fela! Bateu! Gol! Walter! Michael! Tentou por ali! Gol! É o nome da emoção, Flavão! Olha só o lance! Gol! Olha só a Kelly Lange, a tentativa, olha só a chance! Na trave, olha o gol! 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 Joga muito também! Um abraço meu e da Laurinha, meu compadre! Olha só o lance! Gol! Está aí 4x3, merecidamente. Olha só o lance! Gol! O jogo tá 4x4, tá aí o Caio, tentativa! Gol! Agora o 1 minuto e 9! Olha só o lance! Gol! A Céreta também tá dando grandes jogos, né, Chão? Difícil ser... Olha só o bocão na cara do gol! Gol! Olha a batida! Gol! Não conhece, não tem intimidade com o elenco, logo no jogo contra o Palmeiras, numa decisão, cara! Olha o lance! Gol! Está aí o Daniel, girou, ele é um perigo, bateu! Gol! 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 Gol!